Sonhando acordada, Cinderela? Lari, você tá aí por muito tempo? Acabei de chegar, mas é melhor você acordar e a gente ir pra escola porque a gente tá atrasado. Ah, é verdade, vamos? Mais um dia nesse caos chamado escola. Ai, para de reclamar, Lari. Ai, só você pra gostar desse lugar mesmo, sério. Eu quero logo é me formar pra nunca mais ter que pisar aqui. Ai, nem me fala em se formar. Eu vou sentir tanta falta no colégio. Eu não. Olha pra essa gente. É muita pessoa num lugar só. Eu quero é nunca mais olhar pra essas pessoas. Rui, Rui, Rui. Acorda, Cinderela. Agora eu sei porque você gosta tanto de vir pra escola. É, diga. Ai, Lari. Não tem menino mais lindo que ele. Ah, tá aí. Você só não conhece. E é melhor ir acordando, tá? Ele nunca vai olhar pra gente. Vem. Vamos pra aula, vai. Muito bem, turma. Prestem atenção. Eu vou pedir um trabalho pra vocês pro fim de semana, viu? Eba, posso fazer a dupla com a Lourdes? Não, não. Nada de coleguismo. Eu vou escolher as duplas dessa vez. Vocês precisam pegar costume pra quando forem pra faculdade. Eu vou falando os nomes e vocês vão levantando as mãos. E por fim, sobraram Lourdes e Edgar. Vocês são a última dupla. Que felicidade é essa, hein? Deixa eu adivinhar. Edgar. Você viu, Lari. Ai, ele para e vou fazer o trabalho junto com ele. Eu não posso nem acreditar. Imagina o pertinho dele, assim, ó. Ai, Lourdes. Eu não botaria muita expectativa nele, não. Sabe? Ele é diferente, você sabe, né? Ele é popular. Ele é rico. Ele nunca olharia pra uma pessoa como você, sabe? Uma simples garota nerd. Inveja. Pode assumir que tá com inveja, sim. Quem avisa, amigo. Quem chegar por último é a mulher do padre. Não, calma aí. Mãe. Lourdes, minha filha. Chegou na hora certa. O almoço já já fica pronto. Hum, que delícia. Que carinha é essa, dona Lourdes? O bichinho da felicidade te picou, minha filha. Ai, mãe. Aconteceu uma coisa incrível. Chegou. Chegou. E aí, Lourdes? Oi. Desculpa o atraso, lindo. Nada, sem problema. Deixa eu te falar. Hum? Hoje a turma vai comemorar o aniversário de uma grande amiga num barzinho. Vai ser da gente junto. O que você acha? Não acho que é uma má ideia, não, amor. Acho que eu topo. Vai ser demais. Vai, vai ser. Não, Rosa. Não vai dar. Tem aquele trabalho da Silmara pra fazer. Eu não fiz ainda. Ai, é que eu pedi pra minha dupla colocar o meu nome. Aí ele vai fazer sozinho e depois eu vou ganhar nota. Não sei se é legal, não acha não, Rosa. É meio errado isso, né? Ai, Edgar. Vai ser tão legal. A gente vai poder passar muito tempo juntos. Tá, mas só dessa vez. Só dessa vez, né? Alô? Oi, Edgar. Tudo bem? Compromisso familiar? Tá, tudo bem. Pode deixar, eu coloco seu nome sim. Tchau. Tchau. Lourdes, filha. Oi, mãe. O que houve, meu amor? Nada, mãe. Não, parece que não foi nada, Lourdes. Você quer conversar? Não. Tá tudo bem. Bom, você pode entregar essa encomenda pra mim, filha. Claro. Obrigada. Tô cheia de encomendas. Se eu sair agora, eu me enrolo tudo. Pois, sem querer, querém. Você sempre disse, mas... Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti